Sua vida está sem cor? Você anda desanimada e não consegue ver a beleza que existe em você? Seus problemas acabaram! Começou o Festival das Cores, avó! Pra colorir o seu início de ano, eu tenho os produtos perfeitos. Dá uma olhada nessa bacada. Aqui eu tenho produtos com até 50% de desconto. Eu vi certo, Lili. 50% de desconto. Ligue agora mesmo para não perder esse desconto. Pô, 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 parece que nós já temos uma cliente na nossa linha. Avô, Lili, passa o telefone. Alô? Alô? Oi, oi, aqui é a Beatriz. Ai, menina, sabe o que é que eu preciso começar o meu ano bem? Mas com tudo no precinho, hein? Você ligou pra pessoa certa, minha querida. Que tal começar o ano colorindo ele com batons? Eu tenho muitas opções pra você. Vou te mostrar. Tem alguma opção de gloss? Não, eu não tenho só uma opção de gloss. Eu tenho um ultra lip gloss. Olha esse daqui. Rosa, wow. Pra deixar os seus lábios com muito mais cor e brilho. E olha esse aqui, que perfeição. Esse aqui é o lip paint com acabamento matte. E a textura dele, super leve. Dá o zoom. Dá o zoom, João. Perdi a minha triste. Batom hidramatic. Dá o zoom. Olha que chique. Hã? Esse batom aqui é o meu. Ele é hidratante e ele é matte também. Qual que é a cor, Lili? Nude intenso. É o nude intenso. Te escuto. Eu queria ver outros produtos com mais desconto ainda, sabe? Ai, menina, porque o que eu quero mesmo é me apresentar, que eu mereço, né? Beatriz, você gosta de fazer unha? Aqui. Taça de vinho. Esmalte Pro Gel. Tem acabamento em gel. Gel dá o quê? Brilho. Brilho para as tuas unhas. Quer saber o melhor, Beatriz? Desconto na segunda unidade. Lili, cadê a minha segunda unidade? 50% de desconto. Isso aqui não é brincadeira, não. Opa! Caiu o preço. Tá tremendo o terremoto aqui. Eu quero saber uma coisa de você. Você aproveitou o Festival das Cores, tá bom? Hã? Se gostou, não esqueça. Converse com uma das nossas maravilhosas consultoras, tá bom? Ou então, entre no site, mas não perca esses descontos. Siga a linda e poderosa com a vão.